O laudo preliminar do Instituto Médico Legal, que indicaria a causa da morte da professora, Fábia Cristina Santos, de 43 anos, teve resultado indeterminado. O corpo da vítima foi encontrado 44 dias depois do desaparecimento, ao lado do carro da vítima, às margens da GO 469, numa região de mata fechada entre Trindade e Abadia de Goiás. Mas, devido ao avançado estado de decomposição, ainda não foi possível identificar como se deu o assassinato de Fábia Cristina. Foi cientificamente identificado o corpo como sendo da Fábia, através do exame de arcada dentária. Os legistas fizeram um estudo minucioso do corpo, no caso seria uma ossada, porque estava em avançado grau de decomposição, e realmente foi identificado a lesão, em que ainda eles fotografaram, e ainda vão discutir entre eles, para saber se há uma conclusão a respeito de qual foi a causa morte, ou qual foi o instrumento utilizado, e qual foi efetivamente o que causou a morte da Fábia, no caso. Outros dois exames importantes para as investigações também devem ser realizados. O pericial no local do crime e o de DNA, com as amostras de sangue encontradas dentro do carro da vítima. Foi identificado um objeto dentro do carro, um alicate, e manchas de sangue dentro do carro. Então, para poder saber as circunstâncias, a situação, o que foi utilizado, o que não foi, então é tudo um quebra-cabeça. Foram encaminhados esses objetos para o exame de DNA, porque possivelmente pode ter células do agressor, pode ter material do agressor nesses locais, e é somente um quebra-cabeça que vai ser fechado ali no final. Fábia Cristina e o marido Douglas José de Jesus foram vistos pela última vez, no dia 9 de março, depois de sair de Goianira, rumo a um culto religioso em Quirinópolis. Imagens de segurança de um posto de combustível na cidade-jardim, em Goiânia, registraram o momento em que o casal abastecia o carro no dia do desaparecimento. Recentemente, a família de Fábia descobriu que Douglas é réu de um duplo homicídio, praticado em Quirinópolis, em 1996, e está foragido desde a época. Ele usava o nome do irmão para escapar da polícia, Wander José de Jesus. Fábia e Douglas foram casados por quase 30 anos, um relacionamento marcado por agressões, mentiras e segredos. Durante este período, a professora se tornou vítima do medo. Mas o que leva uma mulher a ficar tanto tempo refém de um relacionamento tóxico como este? A pessoa às vezes fica na relação porque tem uma esperança neurótica de que o outro vai mudar. Ela não quer se desfazer dessa relação, porque ela não quer perder todo aquele tempo que ela investiu. E nesse ciclo adoecido, a pessoa acaba permanecendo adoecida também. A psicóloga disse quais são os sinais de um relacionamento tóxico. No início de um relacionamento, você já começa a perceber, a pessoa deixa pistas, as pessoas deixam rastros. Às vezes, um simples aperto, sabe, no seu pulso, uma agressão sexual, aquilo que você não quer fazer, o que o outro te obriga. Por que você é obrigada a fazer? Muitas vezes, essas pessoas atacam também o seu lado emocional, a sua autoestima, fazendo com que você desacredite no seu potencial. A pessoa desqualifica todos os seus projetos de vida e, principalmente, te deixa ilhada. No contexto social, essas pessoas com traços psicopáticos, narcisistas, querem fazer com que você seja a vítima delas. Então, elas vão minando, 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 fazendo com que você seja a posse. Então, se você estiver aí vivendo uma relação dessa, cuidado. Um simples sinal já é o indício, às vezes, de um grande distúrbio. Depois de identificado, o corpo de Fábia Cristina foi liberado para a família. A professora deve ser velada e enterrada na cidade de Quirinópolis.